Música Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Já vai deixando seu like, deixa seu comentário Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscrevam no canal E esse vídeo vai ser mostrando a parte de dentro da casa No primeiro vídeo eu não consegui fazer Mostrar Mostrar Como é que é a parte interior da casa Uma casa bastante antiga Aqui temos um quarto E o suário está bem precário também Temos a varia Tem mais um cungo, mais um... Então essa é mostrando a parte de dentro da casa abandonada. Aqui temos um banheiro. Banheira antiga. Estão formando uma gás aqui. Aqui tem um tanque. Aqui está o Totó. Não é uma casa muito grande, é uma casa pequena também. Aqui tem um tanque. Aqui tem um tanque. Aqui tem um tanque. Olha como é que é o furo da casa. Está bastante precário devido ao tempo. Vai ser um vídeo curto mostrando só a parte dentro da casa. Aqui tem um tanque. E aí aqui tem um tanque. Aqui tem um tanque. Tchau, tchau, tchau. E aí está a casa, a parte de fora eu já mostrei no vídeo anterior, como vai ser um vídeo curto. Espero que tenham gostado, até os próximos vídeos, um forte abraço! E aí